Fala pessoal, beleza? Os pintinhos aí começaram a nascer, tá todos bem espertinhos já, tem quatro, né? Quatro por enquanto. Eu coloquei 17 ovos na chocadeira e sendo que dois não estavam engalados, eu retirei e continuei aí a eclosão, né? Com o choco com 15, continuei com 15 ovos na chocadeira. Até o momento aí tem cinco pintinhos, já saíram. Vocês podem ver, estão aparentemente todos bem, todos eles bem espertinhos, né? Sem nenhum defeito. Vamos aguardar os outros aí, ainda tem uns ovos aí já quebrados, né? Já bicados. Eles saem, eles fazem muito esforço, né? Na hora de quebrar os ovos, de bicar, aí acaba ficando meio enfraquecido. Aí eles já estão já um pouco mais sequinhos, né? A própria chocadeira vai secando eles, né? Então eles vão ficando mais espertinhos. Já tem alguns saindo ali no ovo, quase saindo, né? Vou mostrar para vocês aqui. Ali, ó. Já bicadinho, já praticamente, daqui um pouquinho ele já vai estar fora da casca aí. É muito curioso, muito interessante a gente ver esse processo. Aí você tem, já tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí já tem sete pintinhos, né? Já tiraram, já saíram aí da casca. E eu já retirei, tá? Eu tô fazendo essa gravação aos poucos. Tô tentando pegar aqui aos pouquinhos, né? E mostrando, trazendo aqui para a gente poder acompanhar aí esse processo, né? Aí ele acabou de sair aí nesse momento. Eles podem ver tudo molhadinho ainda, né? É muito curioso que eles saem desse formato aí, desse jeito aí. Bem cansadinho. Mas é muito bonitinho, é muito, muito legal, muito gratificante você ver o o nascimento aí desses pintinhos. E é tudo braminha, tá, gente? Tudo brama light. Aqui tem mais um ovo já bicado. Ali em cima também, do lado também, já tá bicado. Já trincadinho, né? Conforme eles vão bicando de dentro pra fora, né? É o próprio pintinho que bica. Olha lá, dá pra até ver eles respirando. A respiraçãozinha deles. E tem mais uns ovos aí pra poder sair. Olha lá, ele já tá tentando ficar em pé. Pessoal, eles ficaram exatamente 21 dias na chocadeira. Foi certinho, bateu certinho. E já começaram a a eclosão dos ovos. Aqui, pessoal, eu tive que improvisar uma caixa porque não deu tempo de eu arrumar o pinteirinho, né? Lá onde eles ficam, realmente onde vão ficar, que é o pinteirinho de nascedor, né? É o berçário. Aí improvisei esse cabo de vassoura aí, essa lâmpada com essa extensão, nessa caixa de papelão mesmo. Coloquei a raçãozinha dentro. e dois vasilhinhos de água e tá bem confortável. a lâmpada não pode ficar muito baixa, né? Nem muito alta. porque pode esquentar ou não esquentar os pintinhos. Então, a gente tem que olhar direitinho. Se eles estiverem muito mutuados embaixo da lâmpada, é porque tá frio. A lâmpada tem que baixar mais um pouquinho assim, pra poder esquentar eles. E se eles estiverem muito dispersos da lâmpada, é porque a lâmpada tá muito baixa e pode tá superaquecendo eles. Então, você tem que controlar essa altura da lâmpada. O ideal é mais ou menos um palmo. Um pouco menos de um palmo. Depende também do ambiente, né? O tempo. Se tiver muito calor, tem que aumentar. Se tiver muito frio, tem que abaixar. Aí de vareia, você tem que ficar controlando, observando e controlando. Botei uma aguinha aí com Vitagold. Uma vitamina, pra poder fortificar eles. Já estão bebendo, já estão comendo. Estão bem espertinhos. Tem um outro ovo que ficou na... Um outro pintinho que ficou na chocadeira. Esse daí, ó. Ficaram três ovos, tá, pessoal? Esses dois ovos aí, eles não estão... Eu creio que não vai sair nada. Tinha um ovo que tava trincado ainda, que era esse daí. O pintinho já conseguiu sair. Na verdade, eu ajudei a ele a sair, né? Ele não tava conseguindo. Eu acabei ajudando ele aí. E tô aguardando aí ele esquentar um pouquinho aí, secar um pouquinho. Mas ele tá bem. E eu vou colocar ele junto com aqueles outros pintinhos lá depois. Vou deixar ficar algumas horas aí. Pra depois eu colocar junto daqueles outros pintinhos lá. E creio que esses dois ovos aí não vão pra frente, não. aqui nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. São doze pintinhos com aquele que tá na chocadeira dos quinze ovos. É uma quantidade boa. Saiu bem. Não perdi muito muitos ovos, não. Tá? E isso aí. Mas pra frente eu mostro ele já no pintinho novo. Tchau. Tchau. Tchau.